Soares, o supermercado da família! Aquele abraço amigo do esporte, aquele abraço amigo da bola, olá Raquel! Chegamos de novo para poder falar, claro, de futebol e vamos começar falando do campeonato brasileiro porque o brasileirão, como todo mundo sabe, teve jogos atrasados, né? O primeiro turno até agora não terminou, embora a gente esteja no segundo. É complicado, tabela de futebol brasileiro. E valendo pelo campeonato brasileiro, jogos atrasados do Internacional, que foi a equipe que menos jogou até agora na competição, teve o jogo, um clássico gaúcho, contra o Juventude. Isso foi mais ou menos uma revanche, porque afinal o Juventude eliminou o Internacional na Copa do Brasil, por exemplo. Mas dessa vez o Inter deu troco no campeonato brasileiro e venceu por 2x1, aliviando a pressão sobre o Roger Machado, o Roger que foi ídolo do Grêmio, estava no Juventude, aceitou uma proposta do Inter e agora ele acabou conseguindo essa vitória importante para o Internacional para tentar se recuperar aí no campeonato brasileiro. Portanto, o Inter bateu o Juventude por 2x1. Pela Sul-Americana tivemos jogos importantes também, por exemplo, o Fortaleza, né? Do Voivoda, foi a Argentina enfrentar o Rosário Central e conquistou um resultado super importante também, o resultado de 1x1, resultado muito bom para o Fortaleza, já que agora vai decidir em casa a sua vaga na próxima fase. O Penharol fez 4x0 no The Strongers, resultado ótimo também em casa, depois vai jogar na altitude e esse resultado aí foi super importante. E o Tadieres, no clássico argentino contra o River Plate, perdeu por 1x0, aí já pela Libertadores da América, o Tadieres em casa perdeu para o River Plate. Clássico brasileiro na Liberta, e foi um clássico valendo pelas oitavas de final, do jeito que a gente esperava, né? De um lado, a equipe do Palmeiras com toda a sua força, com toda a sua organização tássica, com a Bel Ferreira, para mim, o melhor técnico em atividade no Brasil, e o Botafogo em casa, o Botafogo com o dinheiro da SAF, agora do John Textor, o Botafogo com o dinheiro em caixa, o Botafogo com um time muito bom, com um elenco encorpado, fez 2x1 em casa, resultado excelente, porque agora tem o jogo da volta, já na próxima semana, lá em São Paulo, no Alianza. É claro que aí a gente não viu um favoritismo, né? Mas o jogo de ontem era para isso, para o Botafogo fazer o dever de casa, como fez, venceu por 2x1, agora tem que garantir pelo menos um empate, jogando fora de casa, para conquistar aí, quem sabe, essa vaga para outra fase. O Botafogo, dos grandes brasileiros, vamos dizer assim, é o único que não conquistou ainda uma Libertadores da América, e acho que é o grande sonho do John Textor no momento, hein? O grande sonho. Hoje, pela Sul-Americana, tem o Cruzeiro. A Raposa já está em Buenos Aires para enfrentar o temido Boca Júnior. Não é mais aquele Boca Júnior de anos atrás, mas ainda é um clube muito forte, um clube com a camisa pesada, com a mística, com o estádio que tem uma áurea de vitória, e vai enfrentar esse time em sua casa, no Bomboneira. E por que Bomboneira? Porque o formato do estádio parece uma caixa de bombom, por isso é chamado de Bomboneira, e tem uma acústica que deixa a torcida pertinho do campo, realmente faz um barulho danado, e o Cruzeiro agora vai enfrentar esse time aí. Lá na Argentina, a imprensa argentina dá como obrigação do Boca Júnior vencer o Cruzeiro. Talvez vocês estejam imaginando que é aquele Cruzeiro ainda do começo do ano, da era do Ronaldo Fenômeno, um Cruzeiro enfraquecido. Esse Cruzeiro aí é muito mais forte, não vejo o Boca com esse favoritismo todo não, mesmo jogando em casa. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque rodada do final de semana, 23ª rodada do Brasileirão, tem Grêmio e Bahia, jogo no sábado, o Atlético vai receber o Cuiabá, esse jogo sábado, 4 da tarde, resultado onde o Galo precisa vencer, para poder continuar com esperanças de brigar na parte de cima da tabela. Tem Bragantino e Fortaleza, tem Fluminense e Corinthians, tem Palmeiras e São Paulo no domingo, 4 da tarde, é clássico, amigo, Palmeiras e São Paulo, veja só, hein, é o choque rei. Atlético, Goianiense e Internacional, já no domingo, às 4 da tarde também. O Cristinho recebe o Vasco da Gama, no domingo, lá no Heriberto Rilse, e tem Botafogo e Flamengo, só isso, Botafogo e Flamengo, às 6 e meia, jogar. Se o Palmeiras vai ter clássico em São Paulo, o Botafogo vai ter clássico no Rio de Janeiro também. Então, vamos ver aí um final de semana eletrizante do Brasileirão. Atlético Paranaense e Juventude, e na segunda-feira, 8 da noite, o Vitória recebe o Cruzeiro para fechar a rodada do Brasileirão. A expectativa é de uma baita rodada de Campeonato Brasileiro, porque, afinal, a gente está aí no segundo turno já, o segundo turno bem acelerado do Campeonato Brasileiro. Bom, mas agora vamos falar, Raquel, do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos. Semana passada, a gente não teve rodada, porque foi em Dia dos Pais. Mas domingo agora, a bola volta a rolar pelo campeonato mais importante do nosso futebol amador. Domingo, Estádio do Carbo, lá na Grota, com certeza com ótimo público novamente, com charanga, onda verde e tudo mais. O Esplanada recebe a Chapecoense de Piedade de Caratinga. Lembrando que no primeiro turno, lá em Piedade, vitória do Verdão da Grota por 2x1. A Chapecoense agora vem à Grota para tentar dar o troco. Vamos ter grande jogo, sem dúvida nenhuma, hein? E lá no Franciscão, no Estádio Francisco Ferreira Maia, em Santa Bárbara do Leste, tem Santa Bárbara e 1º de Maio. Santa Bárbara e 1º de Maio. Primeiro turno, vitória do Santa Bárbara, jogando em Caratinga por 1x0. Agora vai receber o 1º de Maio, lá em Santa Bárbara, no seu estádio. Tanto o Esplanada quanto o Santa Bárbara tem 100% de aproveitamento na competição. Domingo, então, tem bola rolando no Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos. E, se Deus quiser, segunda-feira eu volto para a gente poder falar de futebol, tá bom? Ótimo final de semana para todo mundo. Aquele abraço.